Espero sempre uma conspiração O mundo parece às vezes dizer não Eu estou ficando para trás Porque você não me estende a mão Esquece de mim agora que estou no chão Eu não vou deixar você Esquecer o que prometeu para mim Eu não vou deixar você esquecer Eu sei que perdi tempo com você Lutando contra todos Pra poder te ter E o que sobrou pra mim 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 Nessas horas penso se eu sou capaz De deixar tudo isso E o que sobrou pra mim Eu não vou deixar você esquecer Eu não vou deixar você